Várias estradas de acesso à fronteira com Espanha estão hoje bloqueadas por agricultores portugueses com os seus tratores que aderiram aos protestos que acontecem em outros países da Europa, reclamando a valorização do setor e condições justas. Em causa está uma iniciativa do Movimento Civil de Agricultores, que decorre um dia depois do governo ter anunciado um pacote de mais de 400 milhões de euros, destinado a mitigar o impacto provocado pela seca e a reforçar o Plano Estratégico da Política Agrícola Comum. Segundo a Guarda Nacional Republicana, pelas 7h30 da manhã, já várias estradas do país estavam condicionadas, entre as quais há 25 na guarda, com uma concentração de 200 tratores que juntou agricultores de toda a beira interior. Em Elvas, no distrito de Porto Alegre, os agricultores concentrados junto à fronteira do Caia ameaçaram mesmo levar os protestos até Lisboa caso o governo não os contacte sobre as reivindicações do setor. Camionistas espanhóis retiros na fronteira de Vila Verde Ficalho, no Conselho de Serpa, devido ao corte da Estrada Nacional 260 por agricultores alentejanos, disseram compreender o protesto, restante-lhes só a opção de regressarem à base. Nosso objetivo não é complicar a vida do cidadão comum, é complicar a entrada de matérias no país como forma de protesto. Os agricultores são gente honrada e séria, não estamos aqui a exigir nada mais do que nos dêem a possibilidade de ser competitivos com os mercados e é isso que queremos poder fazer o nosso trabalho, trabalhar e criar riqueza para Portugal. Neste momento, com esta política europeia, o agricultor hoje em dia tem que ser mais um secretário ou um administrativo para pensar onde é que vai sacar dinheiro, digamos assim, de uma forma pejorativa e não estar preocupado na sua produção e aumentar a produtividade. Então, isto foi a gota de água de um copo que estava cheio. Nós, durante 20 ou 30 anos, confiámos nas associações ou nas confederações que nos protegiam, ficou claramente provado ontem que não protegem ninguém, se cá protegem-se a si mesmos e é uma estrutura completamente caduca e submissa a um poder que é contrário à agricultura nacional e europeia e, portanto, temos que agir. O objetivo está cumprido, o objetivo está cumprido, a fronteira está bloqueada, exceto para veículos ligeiros e cidadãos portugueses e espanhóis que precisam de se movimentar, portanto, mas o objetivo de bloqueio aos transportes de alimentos, que é o principal, está feito. O nosso movimento não é um movimento que venha na onda de França ou da Alemanha, é um movimento nacional, portanto, é um protesto que nós estamos a desenvolver na sequência de medidas que estavam pré-estabelecidas pelo Governo com os agricultores portugueses e que não foram cumpridas. Agora esperamos uma resposta do Governo, o mais breve possível. Quanto mais depressa o Governo nos responder, mais depressa nós vamos desmobilizar. Mas não tem já, pelo menos já ficou a promessa de que haverá mais dinheiro para o setor e que voltam atrás nos cortes, que o Governo volta atrás. Mas ninguém come com promessas, a questão aqui é essa, ninguém come com promessas, as promessas não alimentam ninguém, as promessas dão votos e nós aqui não estamos à espera de promessas, estamos à espera de factos concretos para podermos alimentar as nossas famílias e, fundamentalmente, para podermos alimentar a população portuguesa. Ao final da manhã, a Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, disse que os agricultores devem confiar no Governo e que vai pedir autorização à Comissão Europeia para utilizar o Orçamento do Estado para evitar distorções no mercado. Não tem que vir nenhuma autorização de Bruxelas, isto está tudo contratado na PEPAC, foi tudo contratado anteriormente, no ano 2023, já estamos em 2024. O Movimento Civil de Agricultores, que se apresenta como espontâneo e apartidário, garantiu que os agricultores portugueses estão preparados para se defenderem do ataque permanente à sustentabilidade, à soberania alimentar e à vida rural. Em França, os agricultores estão a bloquear várias estradas para denunciar, sobretudo, a queda de rendimentos, as pensões baixas, a complexidade administrativa e a concorrência estrangeira. O protesto tem também crescido em países como Espanha, Bélgica, Grécia, Alemanha ou Itália. Nós estamos à espera de respostas do Governo. Enquanto não houver respostas do Governo, e a resposta é apagarem o que nos devem, nós não vamos desmobilizar.